Olá, começa agora mais um programa Panorama TVC pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Nós estamos ao vivo e aqui você acompanha as últimas notícias sobre o Poder Legislativo Rio Pretense e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse público. Nesta edição a gente vai falar sobre as audiências públicas que foram realizadas aqui na última semana. Uma discutiu a criação de cargos na estrutura da Prefeitura e outra apresentou o balanço da Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2022. Nesta edição ainda detalhes sobre a reforma do Terminal Rodoviário, além de entrevistas ao vivo. A gente começa o programa dando destaque aos últimos projetos que foram protocolados aqui na Câmara. É o Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre os projetos de lei protocolados pelos vereadores e pelo prefeito Edinho Araújo na última semana. Projeto do Poder Executivo abre no Orçamento Fiscal do Município crédito adicional especial no valor de R$ 630 mil. Projeto de Bruno Moura inclui academias de ginástica na lista de atividades essenciais. Outro projeto do Executivo altera a lei em vigor para possibilitar o implemento das vantagens pecuniárias a servidores do Poder Legislativo e Executivo no período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Proposta do vereador Renato Pupo inclui no calendário oficial do município o dia municipal do biomédico a ser comemorado em 20 de novembro. E também foi protocolado nesta semana projeto do Poder Executivo que institui o Programa de Pagamento Incentivado do SEMAI. Lembrando que todos os projetos em tramitação aqui na Câmara de Rio Preto podem ser consultados pelo site www.riopreto.sp.leg.br. Continue ligada na nossa programação para saber mais sobre as leis em vigor. Mariana Dair para a TV Câmara. E o Parlamento Regional discutiu problemas na área da saúde. O secretário executivo de saúde do Estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro Adriano, participou de forma remota do evento e anunciou mutirão de cirurgias. O Parlamento Regional Metropolitano realizou a terceira reunião deste ano. O encontro foi aberto com a inauguração do painel com o mapa dos 37 municípios que fazem parte da região metropolitana. Depois do descerramento da placa pelo presidente do Legislativo, Rio Pretense, Pedro Roberto, e com a presença de representantes das cidades participantes, vereadores, prefeitos, secretários municipais, Ministério Público, iniciaram debates sobre os problemas comuns da área da saúde. A falta de leitos foi o maior apontamento. Eu resumo o problema regional, o nosso falta de leito. Tem que fazer consórcio, tem que fazer um hospital de referência, tem que unir para fazer uma estrutura boa. Então, resumidamente, essa é a minha visão, tá certo? Eu não tenho dúvida que a saída é essa, tá certo? Eu tenho praticamente 30 anos encabeçando lá o hospital de base e só vejo a situação piorando regionalmente e lá para nós também. O problema é a falta de leito. Então, eu acho que isso que a gente tem que buscar. Hoje se fechou o IELAR, se fechou inúmeros hospitais, Mirassol. Então, como que a gente vai fazer? Só o hospital de base não conseguirá fazer um milagre. Então, eu acho que tem que ser por aí. Principalmente o fortalecimento da atenção básica no município e depois um apoio financeiro e também a abertura de novos prestadores. Para agravar a situação, os gestores de saúde relataram o aumento dos casos do coronavírus. Nós ainda estamos em pandemia, há várias variantes circulando, a população ainda reluta em tomar a vacina e nós precisamos que todos estejam vacinados e que os casos hoje nós estamos tendo um aumento. Não um aumento significativo, mas um aumento que está fazendo pressão novamente aí nos hospitais. E como eu disse, todos os hospitais não dão conta. E nós temos que nos organizar para atender toda essa demanda. O diretor executivo de saúde do estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro Adriano, participou de forma online e disse que a conclusão do hospital regional de Mirassol vai desafogar o hospital de base. Nós estamos agora tramitando um segundo aporte de mais 16 milhões de reais e a expectativa é que seja suficiente para a conclusão das obras e a ideia é exatamente essa. O hospital vai contar com mais de 120 leitos ao todo, sendo 77 de internação, 5 de isolamento, 12 leitos de alojamento conjunto, 8 leitos de pré-parto e pós-parto e mais 20 leitos de UTI. Então a expectativa é que o seu hospital possa, o mais breve possível, iniciar as suas atividades e com esse intuito de desafogar o HB dos procedimentos de média complexidade que são absolutamente bem resolvidos no hospital do porte do hospital de Mirassol e o HB possa cumprir um papel ainda mais relevante na alta complexidade que é ao que se destina um equipamento tão importante como o hospital de base. Ao final da reunião, o presidente do parlamento regional, Pedro Roberto, sugeriu a criação de um comitê de saúde dentro do parlamento. Agora nós temos que ter, como eu falei, o plano diretor da região, mas um plano diretor específico da saúde para que os investimentos sejam feitos de forma mais acertadas. no sentido que, como disse o prefeito, jovem prefeito de Macaubal, o que tem que ser feito? Tem um diagnóstico. Acho que temos que trabalhar, e a Silvia disse isso no começo, tem que ter planejamento, tem que ter esse olhar de forma planejada. Então nós aqui do parlamento vamos continuar com esse tema, depois vou me reunir com a mesa diretora do parlamento. Eu estou pensando em criar um comitê, porque para reunir todo mundo dá muito trabalho. Então, da mesma forma como nós temos alguns integrantes do parlamento, ter aí integrantes das cidades, aqui são várias cidades, mas pegar, como mesmo o Jorge falou, pegar alguns integrantes da região para a gente sentar e fazer reuniões de trabalho mesmo, sempre com a participação da Silvia, do doutor e tantas outras pessoas, do doutor Jorge também, que podem nos ajudar a buscar alternativas e que lá na ponta a população seja beneficiada, que é o que nós estamos precisando. A Secretaria de Saúde de Rio Preto avaliou o primeiro quadrimestre de 2022 e a Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal acompanhou a prestação de contas da pasta. A Secretaria de Saúde de Rio Preto realizou audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2022. A Comissão Permanente de Saúde, representada pelo presidente Celso Peixão, acompanhou a apresentação dos servidores da pasta. Também estiveram presentes os vereadores Odélio Chaves, que é membro da comissão, e Júlio Donizete. O assessor especial da Prefeitura, André Baitelo, abriu a audiência, ressaltando a importância das normas de segurança em relação à Covid-19 devido ao aumento do número de casos na cidade. Nesse momento que a gente tem aí um novo retorno aí dos casos de Covid, é bom a gente saber que estamos tendo um aumento do número de casos. Então, sempre preocupa, apesar de não estar tendo um impacto tão grande quanto das outras vezes, mas lembrar que é fundamental nesse momento a questão da vacinação, né, Peixão? Muita gente ainda não tomou a sua vacina, não completou o seu ciclo vacinal. Então, é um momento para a gente sempre estar reforçando isso junto à população. Durante a apresentação, a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Andréia Negri, informou que os casos de Covid na última quinzena chegaram a 1.184. De acordo com os representantes do Fundo Municipal, o Poder Executivo investiu mais do que os 15% obrigatórios do orçamento em saúde. Com receita de R$ 164 milhões, houve uma despesa de R$ 157 milhões durante o período. Também fizeram apresentações de balanços funcionários do Conselho de Saúde, do OrientaSUS, da assistência farmacêutica, da atenção básica e programas especiais. A ouvidoria apresentou relatórios sobre as solicitações recebidas durante o primeiro quadrimestre. Para saber mais detalhes dessa prestação de contas, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br ou assista a transmissão que está salva no YouTube. É só procurar por TV Câmara Rio Preto. Outra audiência pública realizada aqui no plenário da Câmara Municipal debateu a reorganização dos cargos comissionados e gratificações da Prefeitura. Um projeto que trata dessa questão e que tramita na Casa. Matéria de Autoria do Poder Executivo. Secretários municipais, vereadores, representantes da OAB, Ministério Público e servidores participaram de audiência que discutiu o projeto que reorganiza o quadro funcional da Prefeitura de Rio Preto. A proposta extingue 146 cargos comissionados e 573 funções gratificadas criadas anteriormente e propõe um novo quadro para esses postos. A medida visa atender decisão do Tribunal de Justiça que determinou a reestruturação após ação movida pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. O novo projeto cria 137 cargos comissionados. Além disso, ficam criadas 609 funções de confiança gratificadas, exclusivas para servidores efetivos. Esses profissionais vão desenvolver funções como chefia, gerência e coordenação. A audiência foi conduzida pelo presidente da Câmara, Pedro Roberto. O vereador João Paulo Rilo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Públicos, também compôs a mesa de autoridades. Logo no início da reunião, ele expressou o seu posicionamento com relação às funções gratificadas. O que eu sou radicalmente contra é que as gratificações, por mais justas que sejam, e acredito que grande parte, a esmagadora maioria dos servidores de carreira que recebem gratificações justificam, muito bem justificado essa gratificação, no entanto, acredito que o critério de ser a caneta do prefeito é um perigo e deixa, cria uma vulnerabilidade para o próprio servidor. Rilo também considera o número de comissionados na prefeitura excessivo, argumento que foi rebatido pelo procurador-geral do município, Luiz Roberto Tiesi, e pelo secretário de governo, Jair Moretti. Temos apenas 3,6% com relação aos nomeados, apenas 3,6% de livre nomeação. Vocês acham que isso é muita coisa? Eu não vejo um absurdo que se prega por aí. Sobre o aumento no número de funções gratificadas, o Executivo justifica que elas buscam atender especialmente pastas que ganharam novas unidades, como é o caso da educação com novas escolas. 50%, se não me falha a memória, foi só na educação. E a outra parte foi na saúde. Então, não é que se aumentou porque quis aumentar o número de gratificação, porque foram criadas novas unidades administrativas que careciam de chefias, assessoria ou direção. Entidades de classe marcaram presença na audiência. O advogado do Sindicato dos Servidores Municipais solicitou uma discussão mais detalhada sobre os comissionados e defendeu a criação de um plano de cargos e salários. Não basta, a nosso entender, apenas uma lei que tem por objetivo criar cargos em comissão e criar funções gratificadas. Nós precisamos de uma estrutura normativa, uma estrutura funcional que seja para o servidor e para a população de Rio Preto. Auditores fiscais apontam que o projeto não contempla cargos específicos para a administração tributária e que a nova proposta extinguiu o cargo de diretoria do segmento. O secretário da Fazenda explicou que essa questão está sendo analisada, mas que deverá ser revista em uma outra norma. Os cargos que eram de provimento exclusivo dos auditores foram todos declarados inconstitucionais. Por isso, eles estão sendo revogados nesse projeto. E que a lei 245, que trata da fazenda e, consequentemente, também dos auditores, está sendo revista e nós iremos conversar a respeito. O projeto do contorno ferroviário foi tema de evento realizado na Prefeitura de Rio Preto. A iniciativa cria um novo traçado para a linha férrea, retirando os trens da área urbana do município. Os detalhes do projeto foram divulgados pela empresa que administra a Malha Paulista. Representantes do Poder Executivo e também do Poder Legislativo acompanharam a apresentação e a TV Câmara esteve lá. Representantes da Rumo, empresa que administra a Malha Ferroviária Paulista, apresentaram na Prefeitura de Rio Preto os detalhes do projeto de contorno ferroviário que será executado na região. Com a obra, os trens de carga deixarão de passar pela área urbana de Rio Preto. Os novos trilhos ficarão a mais de 10 quilômetros do centro da cidade. A medida busca evitar transtornos e acidentes. Atualmente, passam por Rio Preto cerca de 25 trens por dia, com 120 vagões cada. Eles transportam especialmente produtos do agronegócio, como soja e milho. Cada trem carrega 10 mil toneladas de carga e leva de 20 a 30 minutos para atravessar o perímetro urbano. O contorno terá mais de 50 quilômetros de extensão. O traçado passa majoritariamente por áreas rurais, com menor densidade demográfica. O novo trecho, como mostra a linha amarela no mapa, parte de Cedral, passa por Badibacit e chega a Mirassol, onde retoma a linha original. Guilherme Penin, vice-presidente de Regulação e Expansão da Rumo, explica que a estimativa de custo do contorno é de 630 milhões de reais. A intenção é que a obra comece em 2023 e termine em 2026. É uma obra que vai ter um impacto social muito importante, na medida em que o perímetro urbano de São José do Rio Preto vai deixar de ter a ferrovia cruzando hoje o centro da cidade. E também uma importância econômica relevante, na medida em que esta ferrovia é hoje a principal via de conexão do agronegócio brasileiro, da produção de soja, de milho, de farelo, de açúcar, de combustíveis. Para o prefeito Edinho Araújo, o contorno ferroviário traz segurança para a população e uma nova possibilidade de transporte regional para o futuro. Portanto, trata-se de mais segurança, mais agilidade e a possibilidade futura de transformarmos este trecho, que não será utilizado para o ir e vir dos comboios, como transporte de passageiros na região metropolitana que também se instala. Secretários municipais e vereadores de Rio Preto participaram do evento na Prefeitura. Quem também acompanhou a reunião foi Marcos Silva, presidente da Associação de Moradores do Jardim Conceição. Em 2013, oito moradores do bairro morreram em decorrência do descarrilamento de um trem. Eu tenho certeza que esse projeto vai trazer para São José do Rio Preto, também para as cidades adjacentes, uma logística melhor, uma segurança maior para aqueles que moram no entorno ou próximo às ferrovias, podendo desfrutar de uma certa tranquilidade, onde você possa repousar à noite, né? Tirando aqueles buzinaços, aquelas coisas todas que venham nos atrapalhar. Então, eu tenho certeza que isso daí vai acontecer, já está no papel, já está em andamento. Isso nos agradece. Eu fico muito contente. A população em si fica muito contente por este projeto. O prédio da rodoviária de São José do Rio Preto vai ser reformado. O espaço está fechado desde janeiro de 2021, depois que o incêndio destruiu o centro comercial que ficava no topo do edifício. As obras começam na semana do dia 6 de junho e devem ser concluídas em março de 2023. Confira na reportagem. A Prefeitura de Rio Preto e a Constroeste assinaram a ordem de serviço para início das obras de reforma da rodoviária do município. Os trabalhos começam neste mês e incluem mudanças de infraestrutura e a reconstrução do pavimento superior do prédio, que foi destruído em janeiro do ano passado durante o incêndio. A reforma do terminal rodoviário vai custar aproximadamente 17 milhões de reais. O término das obras está previsto para março de 2023. Toda a parte de infraestrutura de hidráulica elétrica será totalmente refeita. Toda a acessibilidade do prédio foi pensada. Toda uma nova logística para que o passageiro possa ter mais conforto também foi pensada. Aliado a isso, a obra de infra da rua, que era um problema sério ali a questão da drenagem, que nós já estamos aproveitando e também resolvendo com essa obra. Na rua Pedro Amaral serão instaladas bocas de lobo e novas redes para o rápido escoamento da água das chuvas, evitando alagamentos no entorno do prédio. No pavimento superior, a área do novo Shopping Azul vai ganhar cobertura metálica. O telhado terá um sistema que favorece iluminação e ventilação naturais, buscando a economia de energia. O espaço vai abrigar oito boxes de alimentação e 164 boxes de serviço. O início das obras da rodoviária é uma importante notícia para os comerciantes do Shopping Azul, hoje instalados provisoriamente na Praça Jornalista Leonardo Gomes. Fiquei feliz só da gente saber que temos realmente a nossa casa de volta. Nunca mencionamos a hipótese de ficar na praça. Realmente é um local provisório, sempre pensamos assim. Então agora já temos uma data, ou provavelmente próximo de uma data, para a gente estar retornando. Foram anunciadas mudanças também para o piso inferior da rodoviária. O secretário de obras informou que além das plataformas de embarque, as empresas terão espaço para instalar salas VIP para acomodar os passageiros. No pavimento térreo, acessado pela rua Pedro Amaral, ficarão os guichês para a venda de passagens e também os sanitários. Além de detalhar a reforma da rodoviária, o prefeito Edinho Araújo explicou qual será o uso do antigo terminal urbano. O antigo terminal vai ficar para os ônibus de curto percurso, das cidades satélites, das cidades próximas de São José do Rio Preto, com comodidade. E aí, se houver um espaço maior, também servirá para estacionamento. Para o chefe do executivo, a nova rodoviária atende uma demanda antiga da população e cria um terminal adequado às necessidades atuais da cidade. A rodoviária vai ficar prazível, adequada, portanto, eu estou muito feliz de poder dar esta ordem de serviço para que nos próximos 300 dias esta obra esteja concluída e entregue à população para que nós possamos, nós que pretences, todos os que pretences, se tirem orgulho da rodoviária e aqueles que nos visitam terem de pronto uma boa impressão. Porque hoje nós estamos devendo isto à população, uma rodoviária à altura da cidade. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre saúde. As baixas temperaturas aumentam a preocupação com infecções respiratórias. Fique com a gente aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo, de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O Panorama TVC já está de volta pela TV Câmara de Rio Preto ao vivo. Bom, o inverno ainda nem chegou, mas já enfrentamos uma queda acentuada nas temperaturas. Nesta época mais fria do ano, quando a umidade do ar também diminui, algumas infecções respiratórias se tornam mais prevalentes. Os cuidados devem ser redobrados, especialmente com as crianças. E é sobre isso que eu converso agora com o pneumologista do Hospital de Base de São José do Rio Preto, Dr. Rafael Mussolino. Dr. Rafael, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde. Bom, estou te ouvindo. O Dr. Rafael participa conosco remotamente dessa entrevista. E vamos falar então, doutor, a respeito das infecções mais comumente observadas nessa época do ano. O que é que preocupa os especialistas nesse período? Sem dúvida, nessa época do ano, nós observamos um aumento bastante expressivo das infecções respiratórias. Então, aumenta muito o número de quadros de gripes, resfriados. Também a gente observa nesses últimos dias um aumento grande dos números de casos de COVID. E também a gente observa também infecções de pneumonia e piora dos quadros respiratórios de maneira geral. Então, quem tem asma, rinite, também observam uma piora dos quadros, uma piora dos sintomas. A gente deve ter uma atenção especial às crianças e aos idosos, que são populações mais vulneráveis. E aqueles também que já têm alguma doença prévia, que já têm alguma comorbidade, que pode apresentar quadros um pouco mais graves. Era exatamente isso que eu ia perguntar agora, a respeito do grupo que mais preocupa os especialistas. O senhor citou as crianças, acredito que até sete anos pelo menos, os idosos. E as pessoas que já apresentam comorbidades. Essas pessoas é que devem redobrar a atenção. Sem dúvida. Essas pessoas, elas têm um risco mais alto de desenvolver uma infecção mais grave. Então, quando pegam um quadro de gripe, elas são populações que podem, eventualmente, desenvolver um quadro de pneumonia. Podem ter um covid mais grave. Então, eles precisam de uma atenção maior, uma vigilância maior e um acompanhamento médico. Essa população, realmente, precisa um acompanhamento mais de perto. E além da pneumonia, existem outras complicações a partir de todas essas doenças aí que o senhor citou? Sim, a gente observa, então, piora de quadros de base. Então, pacientes que têm asma acabam experimentando uma piora do quadro da asma. Quem já tem já um enfisema pulmonar, eu também observo uma piora dos sintomas respiratórios crônicos. O desenvolvimento também de sinusite bacteriana pós-infecção viral. É piora do controle da rinite, né? Então, a gente observa um aumento expressivo de todos esses problemas respiratórios. Nessa época do ano, é sempre assim, todo ano. E esse ano, com esses anos, os últimos dois anos, com o agravante do covid, mesmo aumentando ainda mais esses quadros. E nas crianças, também, um aumento expressivo dos casos de vírus sensicial respiratório. Também acabam levando à hospitalização e à procura por emergência. Quais são os principais motivos de hospitalização das crianças e dos idosos? Então, normalmente, ocorre a hospitalização quando ocorre um comprometimento do pulmão, né? Porque quando o quadro é um pouco mais leve, ocasionando tosse, congestão nasal, mas sem comprometimento pulmonar, isso normalmente consegue ser tratado ambulatorialmente. Mas quando há um comprometimento pulmonar com um quadro de pneumonia ou um quadro de bronco espasmo, né? Uma inflamação importante dos broncos, isso pode levar a um quadro que a gente chama de insuficiência respiratória. Uma dificuldade de oxigenação, né? Que, às vezes, leva à necessidade de suplementação de oxigênio, né? E isso também pode ter a necessidade em alguns quadros de pneumonia mais graves, de antibiótico endovenoso e uma vigilância mais de pé, né? Então, quando ocorre o pulmão, de maneira geral, existe uma chance de ter a necessidade de internação, de hospitalização. Doutor Rafael, a gente sabe que os sintomas variam de doença para doença, mas a quais sinais a gente deve ficar atento? Quando, de fato, procurar um especialista? A gente vê muitas pessoas falando para evitar procurar os hospitais, né? Nesse momento. Quando é que um especialista deve ser consultado? A gente perdeu a conexão com o doutor Rafael, ele deve estar reestabelecendo essa conexão. Aproveito até para agradecer a companhia e a sua audiência aqui na TV Câmara de São José do Rio Preto. Lembrando que esse programa é reprisado durante a nossa programação. E se alguma informação for compartilhável, você pode enviar o link do YouTube ou do Facebook. Doutor Rafael, já voltou com a gente? Cara, teve um problema na conexão, hein? Sem, tá tudo bem. A gente estava falando a respeito dos sintomas, né? Que eles variam muito de doença para doença. Mas quando é que o especialista deve ser, de fato, procurado? Então, quando a intensidade do quadro é um pouco maior. Então, é comum, né? Nesses quadros respiratórios, apresentar coriza, congestão nasal, um pouco de tosse. Isso acontece com certa frequência e não demonstra nada de gravidade. Mas quando a febre alta, persistente, quando o paciente experimenta um pouco de dificuldade respiratória, é cansaço, principalmente esse cansaço, ele começa aos esforços, né? Quando vai andar um pouco, quando vai tomar banho. Então, são sinais aí de alerta, né? Que deve procurar um especialista, um atendimento médico. E nos casos dos idosos, eles acabam, às vezes, mudando o estado de consciência, ficando um pouco mais confuso, mais sonolento. São sinais também que devem chamar a atenção, né? E também a extensão do quadro, a persistência, né? Às vezes, o quadro dura um, dois, três dias. E se o quadro, ao invés de começar a melhorar o ciclo, o vírus, ele tem um ciclo, né? De três a cinco dias, depois melhora. Mas e se esse quadro, ao invés de melhorar, se intensificar, é sinal que o quadro pode ser um pouco mais grave. E daí, faz-se necessário a avaliação médica, a especialista para dar prosseguimento. Alguns hospitais têm divulgado, os veículos de comunicação também têm noticiado o aumento no número de casos graves. Doutor Rafael, isso tem alguma associação com a questão da pandemia, da Covid-19? As pessoas ficaram com a imunidade mais baixa? Ou durante um certo período de tempo, elas ficaram mais reclusas em casa e agora estão voltando para as ruas? Qual que é o panorama que o senhor faz desse contexto? É, assim, é difícil dizer, mas realmente a gente observou um aumento... A gente normalmente já observa um aumento expressivo de quadros nessa época do ano. Mas talvez a gente observe um pouco mais agora, porque acabou se somando o quadro do Covid junto com as outras infecções respiratórias. Porque nos últimos dois anos, o Covid predominou e os quadros de gripe, resfriados, vírus sensicial respiratório foram índices muito baixos, anormalmente baixos. Acho que muito em função das pessoas estarem reclusas, usando máscara, acabando tendo menos contato umas com as outras. com a normalização da rotina das pessoas, né? Então, somou-se aí ainda a persistência do Covid, com picos ainda de contaminação, junto com a sazonalidade natural aí da gripe, do resfriado e do vírus sensicial. Então, somou uma coisa com a outra. E realmente os hospitais têm ficado mais cheios mesmo, com uma gama maior de infecções respiratórias. Então, hoje não é só Covid, é Covid, gripe, pneumonia, vírus sensicial. Então, acho que somou uma coisa com a outra, porque as pessoas também voltaram para a rotina normal e isso acabou se somando à pandemia. E no caso das crianças, o relaxamento aí da atualização do calendário vacinal também pode ter aberto portas aí para essas infecções, né? A estimativa de vacinação das crianças não foi alcançada. É, não, sem dúvida. Eu acho que a diminuição da cobertura vacinal vai impactar diretamente aí nessa incidência de infecções. Então, a cobertura para a influenza acaba impactando, né? No índice de casos de influenza. Então, sim, eu acho que também isso pode ter impactado também no aumento de cata. Agora, que medidas a gente pode tomar para melhorar esse cenário? Bom, existe uma certa sazonalidade, então existe alguma coisa que a gente não consegue mexer, e consegue prevenir, mas se a gente, se nós pudermos evitar, assim, contato com grandes aglomerações, o uso da máscara que é um pouco desconfortável, mas tem o poder de prevenir para todas essas infecções, tanto Covid quanto não Covid, isso sim pode levar a uma diminuição dos casos, né? Então, máscara em lugar fechado, se manter, assim, evitando as grandes aglomerações, isso vai fazer com que você tenha um risco menor de contrair essas doentes. E aí a vacinação, sem dúvida, né? Acho que tem que seguir o calendário vacinal, porque isso também consegue prevenir casos de infecção e também, principalmente, prevenir gravidade, né? Que é o que leva à hospitalização e aos maiores prejuírios. Lembrando aí que o uso obrigatório das máscaras em ambientes fechados, né? Voltou a ser aplicado aqui no município de Rio Preto, então a gente deve obedecer essas medidas e fazer o possível, né? Cada um dando a sua contribuição, doutor. Isso é uma questão de sociedade mesmo, né? De viver em grupo. Sem dúvida. Sem dúvida. Todos devem colaborar, que dessa forma a gente consegue o resultado melhor. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, esclarecimentos e informações no Panorama TVC de hoje. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde. Bom, o prefeito Edinho Araújo publicou o decreto que retoma a obrigação do uso de máscaras em ambientes fechados aqui no município. A regra continua valendo também para o transporte coletivo. O uso de máscaras em ambientes fechados voltou a ser obrigatório em Rio Preto. A regra vale para espaços públicos e privados, escolas, igrejas, empresas e comércio em geral. No transporte coletivo e nas unidades de saúde, a máscara também continua obrigatória. Em espaços abertos, o equipamento de segurança é opcional, mas os especialistas recomendam o uso, já que o número de casos de covid em Rio Preto triplicou nos últimos dias. Entre 18 e 30 de maio, foram confirmados mais de 3.700 novos casos da doença. A prefeitura de Rio Preto alerta para a importância da vacinação completa contra o coronavírus. As vacinas continuam disponíveis para toda a população nas unidades básicas de saúde. E a Secretaria de Saúde confirmou a quinta morte por dengue neste ano. A informação foi divulgada no início do mês e as notícias trazem a morte de um homem na faixa dos 80 anos. Nos primeiros cinco meses de 2022, foram registrados mais de 8 mil casos de dengue na cidade. E outras 6.483 notificações seguem em investigação. E mais uma vez a gente reforça o papel importante que cada cidadão tem na luta contra essa doença. Todo mundo deve fazer a sua parte. E o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e na sequência a gente vai falar sobre a comemoração do Dia da Itália. Vamos falar sobre educação e oportunidades de trabalho. Fique com a gente aqui na TV Câmara. Fique com a gente aqui na TV Câmara. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital. O app do Legislativo de Rio Preto. A gente vai como um trabalho voluntário e acaba permanecendo. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque hoje eu tenho um conhecimento bem mais abrangente em relação de política e de processo eleitoral. Somos de suma importância para que esse processo eleitoral aconteça. Se você é jovem, acha que política é não falar sobre política, você está enganado. Você precisa falar sobre política, você precisa se posicionar, você precisa ter um teor político, você precisa saber como é que a sociedade funciona. E se candidatando a ser voluntário, como mesário, é uma das melhores opções. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e todos que voltam com segurança para suas residências. Música Você sabe o que é procuração? Procuração é um documento usado para transferir para alguém o poder de agir em nome de outra pessoa, mas os poderes devem estar escritos de forma clara. Com a procuração, uma terceira pessoa pode assinar documentos quando o interessado não puder estar presente. Veja um exemplo. Na venda de imóvel, se o vendedor não puder estar presente no ato da assinatura da escritura, pode passar uma procuração para outra pessoa assinar o documento no lugar dele. Capacete no cotovelo, guarda-chuva ao contrário, tomar sopa com garfo, máscara no queixo. Tem coisa que se usar errado não funciona. Por isso, atenção, para se proteger, use a máscara de maneira adequada. Não deixe o nariz descoberto, não use a máscara pendurada, não deixe folgas nas laterais, nunca coloque a máscara no queixo. A máscara deve cobrir todo o seu nariz, boca e ir até abaixo do queixo. Eu te protejo e você me protege. Faça a sua parte. Quis da Câmara Municipal O que é moção? A. Propositura com opinião do Legislativo sobre um assunto, apelando, aplaudindo ou protestando. B. Propositura para parabenizar autoridades. C. Ato Legislativo emitido em datas comemorativas. Tempo. Alternativa certa A. Moção é uma propositura em que é manifestada a opinião da Câmara Municipal sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou protestando. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Mentira 3. Vacinas têm efeitos colaterais prejudiciais. É mentira! A maioria das reações são pequenas e temporárias. Pode ser apenas uma dor no local da injeção ou uma febre ligeira. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Vacina Brasil. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacina Brasil. Panorama TVC já está de volta. Nós estamos no mês que é celebrado o Dia da Itália. A data, comemorada em 2 de junho, marca o momento em que o povo italiano, em 1946, decidiu pela República, em vez da monarquia, como forma de governo. E esse marco é celebrado também por aqueles que têm raízes italianas e vivem em São José do Rio Preto. Sobre esse assunto, eu converso agora com a professora e escritora Rosali Galo. Rosali, boa tarde. Obrigada por participar do programa conosco. Está me ouvindo bem? Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Sim, sim, estou ouvindo bem. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos da TV Câmara. A quem cumprimento com muita alegria. Bom, a gente está recebendo também a conexão, acabaram de me informar aqui pelo ponto, do professor Maurício Babine, não é isso? Que é professor do Ibilso aqui em São José do Rio Preto, professor da Unesp. Professor Maurício, está me ouvindo bem? Como é que está a sua conexão aí? Agora eu acho que estamos chegando lá. Só um segundo. Está certo, então. Bom, eu começo conversando com a Rosali, que já está online, já testamos aí o áudio com ela, remotamente. Bom, a comunidade italiana faz sempre questão de lembrar essa data, né, Rosali? É uma forma de manter essa história sempre viva, aquecida? Sim, é claro. E depois é uma data, Thaís, em que a Itália realmente muda completamente o rumo da política, não é? De monarquia, eles passam a um regime republicano. Então, hoje a Itália comemora 74 anos de república, na verdade, uma república muito nova, não é? Mas é um país de grandíssima cultura, de milênios de cultura. A sua família é originária de qual parte da Itália e como é que chegou aqui em Rio Preto? Pois é, eu sou neta de quatro calabreses, né? E quando eu comento com alguém que eu sou neta de quatro calabreses, casada com um filho de espanhóis, o pessoal arrepia se eu falo com a minha filha, né? Porque quando ela diz não, é não e pronto, não adianta discutir. De um lado calabrese, do outro lado espanhol, não tem como discutir. Mas os meus quatro avós vieram da Calábria, dois da cidade de Xiliano e dois da cidade de Paludi, que são cidades muito próximas à Cosenza. É uma cidade maior, por isso que eu cito Cosenza. Mas é da região da Calábria. E como é que eles chegaram aqui à nossa cidade? Chegaram de formas diferentes em datas diferentes. Os meus avós paternos vieram com um pouco de dinheiro, eles não vieram emigrados para colônias ou para lavouras de café. O meu avô chegou aqui já com o quinto ano de medicina, mas não conseguiu terminar o curso. Na época era muito difícil haver a equivalência dos cursos. Ele não terminou o curso. E a minha avó era de uma família culta, o pai era juiz, a mãe era cantora de ópera. Então, eles tinham cultura, eles tinham educação, e eles vieram para o comércio. O meu avô, que era apaixonado por cinema, fundou muitos cinemas na região. Fundou em Ribeirão Preto, em Itápolis, em Itajubi, e em Pindorama, onde ele acabou radicado, onde o meu pai nasceu, onde eu nasci, que é uma cidade aqui perto de Rio Preto. Os meus avós maternos, não. Eles vieram para a lavoura do café. Eles vieram diretamente já contratados para uma fazenda em Gavião Peixoto, perto da Araraquara. De lá, o meu avô fez o seu dinheiro, fez a sua médica e comprou terras em Pindorama, onde meu pai e a minha mãe se conheceram. Bom, deixa eu ouvir o professor Babine. O senhor está me ouvindo bem? Como é que está a conexão? Sim, acho que sim. Espero que seja recíproco. Bom, o senhor nasceu na Itália, não é? E desde 1998 vive no Brasil, é isso? Explica melhor para a gente um pouquinho da sua história e também o significado dessa data que vocês estão comemorando. Bom, diante disso, queria agradecer pelo convite, a TV da Câmara. É uma grande hora estar aqui também com a Rosalie Gallo, que é um pedacinho muito, muito importante de nossa colônia aqui em São José do Rio Preto. Portanto, muito obrigado, tanto a você que a ela. Bom, a história, diria que... Eu brinco muito. Quando tem que fazer um concurso de efetivação na Unesp, tem que apresentar um memorial. E quem diria que um dia teria morado aqui? E, portanto, a vida, eu acho que ela acontece, apesar dos apesados. Portanto, eu nasci na Itália, me formei na Itália, depois trabalhei oito anos na França, e depois na França, fui trabalhar aqui em São José do Rio Preto, na Unesp. E, portanto, mais ou menos, e resumindo, esse é um pouco a minha vida, tenho formação em três continentes, isso é um dado de fato, e tenho atuado também, dois continentes, desculpa, em três países, portanto, é um dado de fato, e acho que hoje, como hoje, enfim, diria que estou praticamente super tropicalizado aqui em São José do Rio Preto, diria que me sinto parte dessa comunidade, dessa cidade. Bem, e aí, falando um pouco do seu trabalho, sempre envolvido com o estudo de letras, não é verdade? Do idioma italiano, o trabalho que hoje o senhor realiza aqui em Rio Preto continua, dá sequência a esses estudos? Sim, de fato, eu sou professor de língua e literatura italiana, no curso de licenciatura em letras, e no curso de bacharelado com habilitação tradutora, tenho alunos de vários níveis que estudam a língua italiana, a língua e a literatura italiana, e diria que a língua italiana, hoje, ainda hoje, ela representa uma das maiores línguas, em termos de estudo, de número de estudantes, e também em termos de tudo o que ela pode oferecer. E como é que o senhor acompanha, como é que o senhor analisa a relação entre Brasil e Itália, especialmente nesse campo cultural? Existe um intercâmbio nas produções, nessas relações? Diria que, eu brinco muito sobre isso, mas acho que, se a gente voltar um pouquinho atrás, lembrar da grande imigração italiana no Brasil, eu diria que os italianos fazem parte, hoje, desse país, não foram a primeira grande imigração, enfim, a primeira grande imigração, mas, com certeza, eles começaram a criar esse forte laço entre a Itália e o Brasil, um laço que, diria que, continua ininterrupto há mais de 100 anos, 140 anos, considerando os primeiros italianos que vieram, portanto, diria que são fortes, são constantes, contínuos, eles se alimentam, se realimentam, enfim, diria que a presença italiana, ela é forte na cultura, na literatura, na comida, é no dia a dia, nas festas, mas, eu acho que, um dos tantos lados brasileiros, esse lado, talvez, da família, esse lado da festa, esse lado da solidariedade, eu acho que, provavelmente, a colônia italiana tem uma importante contribuição. E eu acredito que, quando o senhor ensina a língua italiana aos seus alunos, o senhor traz muito desses aspectos culturais, também, para a aula, né? Gostaria que você falasse aí, a respeito dessa relação entre a língua e a cultura, né? Todo esse universo que engloba. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é que o professor pode ficar falando umas duas vezes. Não, você vê. De fato, muitas vezes, a pessoa, quando aprende uma língua, não tem a percepção que a língua é uma maneira de ver o mundo, é uma visão de mundo, portanto, ela traz muitas coisas. Quando se aprende uma língua, se aprende como o outro vê, o mundo. E, muitas vezes, aprendendo a língua italiana, o aprendiz brasileiro, ele entende, ele reconhece alguns aspectos até próprios da própria cultura, compara, vê. Diria que os aspectos, diria, fundamentais da cultura italiana, sem dúvida, todo o grande patrimônio histórico e cultural, diria que, eu brinco muito com os meus alunos, visitar uma cidade italiana, muitas vezes, é como entrar em um livro de história da arte, e se vê as fotos ao vivo. Tudo que se tinha visto no livro de história da arte, lá se vê, lá existe, lá. E, às vezes, cidades como Veneza, Florença, Roma, efetivamente, são museus ao ar livre. Cada pedrinha, cada pecinha, cada estátua, cada cantinho lembra histórias muito antigas. Temos que entender que cidades italianas de mais de 2 mil anos são muito comuns, é uma cidade como Veneza, que não é das mais antigas, tem mais de 1.500 anos, portanto, estamos falando de uma civilização muito antiga, e, portanto, enfim, entendo que falar de cultura, a cada aula, se acrescenta alguma coisa disso para os alunos. Agora, Rosalie, deixa eu conversar um pouquinho com a senhora, para trazer-se essa realidade aqui para Rio Preto, qual a importância dos italianos na construção aqui da nossa cidade? Quais setores atuaram e continuam atuando? Ah, isso também daria um programa grande, mas eu vou tentar citar algumas coisas, alguns nomes e algumas atividades mais importantes. Se a gente pensar, por exemplo, na cidade, como criação, como fundação, a gente não pode deixar de citar o Hugo Goline, que foi quem fez entre aquilo que hoje a gente chama de plano diretor de cidade. Ele que projetou as primeiras ruas da cidade. Foi um italiano que veio para cá. Essa atividade de construção, essa atividade continua hoje dentro do mundo dos descendentes italianos, principalmente representado pelo Grupo Verde. A gente tem ainda esse empreendedorismo dentro do ramo da construção. Mas não foi só para a construção que vieram os italianos para cá. Vieram também italianos que tinham conseguido vir para se manter na profissão original. Então, nós tivemos aqui em Rio Preto muitos engenheiros, muitos arquitetos que vieram para cá. E muitos artistas, muitos escultores, muitos pintores. Então, de pintores hoje, por exemplo, e de artistas em geral, a gente não pode deixar de citar Cláudio Malagoli, que retratou a cidade no seu início, nos seus primeiros momentos. E a pintura fez parte dessa manutenção, dessa fortificação da cultura italiana aqui em São José do Rio Preto. Também não foi só ele. A gente não pode deixar de citar, por exemplo, o empenho da família Kurt, que distribuía filmes em toda a região, que tinha uma agência de filmes, uma distribuidora de filmes, de grande porte, quando o cinema ainda podia subsistir nas ruas. Hoje, a maioria dos cinemas estão dentro de shoppings, mas a forma também de cinema não é mais através de película, é através toda de DVD. Mas a gente sabe que existe isso também. Então, a gente tem artistas hoje aqui em Rio Preto, como em qualquer outra cidade, não só ligados às primeiras atividades, como você perguntou, mas de muitas outras. Se a gente olhar o último censo do IBGE, nós temos 43% da cidade com descendência italiana. E hoje, se a gente for olhar realmente com critérios, a formação familiar, é dificílimo encontrar uma família onde não tenha um italiano ali, como um elemento componente da família. Então, isso é muito importante. É verdade. Rosali, você sempre divulga o Prêmio Nócide, que é um prêmio mundial de poesia. O fundador do prêmio também é um italiano. Essa iniciativa abre inscrições para obras em várias línguas, entre elas, o português e o italiano. Gostaria de mais informações a respeito desse prêmio. Muitos brasileiros costumam participar? Sim, os brasileiros, desde que eu me tornei a secretária do Prêmio Nócide para o Brasil, os brasileiros têm desbancado os cubanos. Os cubanos eram sempre o segundo classificados no número de participantes e premiados. Só que quando o Brasil entrou, e eu comecei a divulgar o prêmio aqui no Brasil, pelo fato de português ser uma das línguas oficiais, a gente conseguiu desbancar Cuba. Então, sempre nós estamos no segundo lugar, desde 1997. Nós estamos sempre no segundo lugar. Não vamos conseguir desbancar Itália, evidentemente, que é o país fundador. Mas é um país que hoje já está, este ano, com a sua inscrição aberta, desde o dia 26, vai até o final de junho, começo de julho, no máximo. E o português é, sim, uma das línguas oficiais. Eu fico muito feliz em poder divulgar, Thais, porque nós já conseguimos, inclusive, colocar até textos indígenas ao lado do português, que foram para lá classificados também há muitos anos. E é muito importante, porque é um prêmio cujo objetivo maior é documentar e resgatar línguas minoritárias e dialetos. Então, é um prêmio, vamos dizer, com uma vertente histórica que é importante. Tanto que a Unesco tem chancelado o prêmio Nósside como um dos cinco maiores prêmios de literatura mundiais. E as inscrições para esse prêmio estão abertas? Estão abertas. Desde o dia 26 de maio, as pessoas podem acessar o site www.nosside.org www.nosside.org E aproveitando, gostaria de falar a respeito de um chamamento importante para os cidadãos italianos que são residentes no exterior, que é a participação em um referendo público que vai decidir a continuidade ou revogação de algumas leis na Itália. Estou lendo aqui, entre os tópicos que serão analisados estão questões como a prisão preventiva e também como fica a candidatura e o mandato para políticos condenados por crimes. Como é feito esse voto, Rosalia? Por correspondência, o cidadão recebe um kit para votação? Como é que é esse esquema? Eu vou falar uma parte e depois vou deixar outra parte mais específica para o professor Maurício. Na verdade, a gente recebe sim. Recebe um kit pelo correio e vem com os votos e com as instruções para a gente votar e encaminhar. Eu já encaminhei o meu voto, já foi para lá. Muitas entidades ligadas ao governo da Itália fazem essa divulgação, fazem esse esclarecimento para a população. Porque atualmente, Thaís, só a Itália permite que os seus cidadãos que moram no exterior e descendentes que têm cidadania e estão registrados no AIRE, que é o cartório do consulado, é que podemos votar. Não são todos. Aqueles que ainda estão solicitando cidadania não recebem o kit, mas quem recebe, recebe com essas instruções. E a respeito do referendo em si, eu acho que o professor Maurício pode entrar em maiores detalhes. Professor, vamos falar da relevância desse chamamento e como a professora Rosali também colocou aí, destacar que é o único país que dá essa oportunidade para cidadãos do mundo todo, vamos colocar desse jeito. Que informações o senhor tem a acrescentar? Eu diria que o nosso assunto de partida foi a Festa da República. Eu diria que eu gostaria de lembrar apenas uma frase de Piero Calamandrei, que a liberdade é um pouco como o ar. A gente percebe que ela existe somente quando ela começa a faltar. Ou seja, tudo isso que nós estamos fazendo hoje, falar da Festa da República, falar de um direito de voto, enfim, tudo isso, nós temos que lembrar que esses direitos foram conquistados com sangue. que as democracias, elas são muito jovens em muitos casos. Portanto, nós temos que dar para elas muita força, muito apoio. Temos que continuar dando a elas todos os elementos para que elas possam se fortalecer, crescer e melhorar. Portanto, o referendo é um dos tantos momentos da República Italiana. Os referendos têm caráter abrogativo. Portanto, o eleitor vota sim por abrogar, não, por não abrogar um texto que já existe. E, portanto, eu entendo assim, todas as informações específicas estão em vários sites. Eu recomendo sempre a todo mundo, não apenas a quem nos escuta, sempre de buscar informações em sites oficiais, sites recomendados, portanto, começando pelos consulados, a embaixada, enfim. Sempre procurar. Antes a informação oficial, depois tem muitas, associações confiáveis, enfim, sempre buscar a informação oficial e tentar se informar. Mas acho que a coisa mais importante a se dizer é que, efetivamente, tudo isso faz parte do que nós chamamos democracia. E no que diz respeito à unicidade desse aspecto, é que, efetivamente, os italianos estão literalmente catapultados nos quatro cantos do planeta. Tem italianos, praticamente, diria, em quase todos os países do mundo. Aqui nós tivemos, mais ou menos, um milhão e meio de italianos, como a imigração antiga, eles tiveram filhos, se mortificaram, literalmente. Portanto, temos muitos. Os que votam, como falou, os que têm direito de voto, como disse justamente a senhora Rosalie, são os que estão registrados no consulado e os que manifestaram o interesse em votar. Portanto, não são todos, mas são muitos. E entendo que quem pudesse informar, quem tiver acesso, enfim, quem pudesse, seria importante participar desse projeto. Rio Preto tem uma agência consular italiana, que também pode ajudar. Quem pode falar comigo a respeito disso, sobre as informações que podem ser obtidas nessa agência, como é que funciona esse trabalho? Eu posso falar alguma coisa, mas muito restritamente. A agência consular é uma... Ela é honorária, ela não é... Ela não tem autonomia, por exemplo, para fazer algumas coisas que normalmente nós do interior precisamos e para obter nós temos que nos deslocar para São Paulo. Por exemplo, aqui não se pode fazer passaporte, aqui não se pode fazer nada sobre cidadania. Então, o máximo que a agência consular, por ser honorária, ela não tem ainda um estágio superior que é o de vice-consulado, ela tem somente o encargo e a tarefa e a obrigação e o prazer de esclarecer aos cidadãos ítalo-brasileiros ou italianos que morem por aqui e a procurem a respeito de como obter essas informações. Pode repassar informações. Por exemplo, uma informação que é importantíssima que a agência consular tem passado é que quem vai votar não pode perder prazo. O prazo, o voto nosso tem que chegar lá no consulado até o dia 9 às 4 horas da tarde. Se chegar depois, não vai ser computado. Então, quem tem esse voto não deixe de exercer o seu direito de cidadão. Interesse-se pela política que existe na Itália porque o ser cidadão implica em ser atuante e em permanecer ligado aos interesses cívicos do país que nos atendeu como cidadão. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Por favor, quem vai votar inteire-se, como falou o professor Maurício, inteire-se a respeito de cada item, de cada quesito, porque são cinco quesitos. inteire-se a respeito, procure informações e não deixe de encaminhar porque é gratuitamente o encaminhamento de levar o seu kit aos Correios em tempo que ele chegue a São Paulo no consulado antes do dia 9, 4 horas da tarde. E se você que está nos assistindo ficou com alguma dúvida, vou deixar aí o telefone da agência consular da Itália em Rio Preto, que é o 32-22-02-12. A agência fica ali na Avenida Anísio Haddad, número 80-01, no Georgina Business Park, na Torre Milã Norte, sala 501. O funcionamento é realizado das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então, ficou com dúvidas, procure a agência consular para esclarecer. Rosalie, quero agradecer muitíssimo a sua participação no programa de hoje. Professor Babine, também nosso muito obrigada. agradeço muito e deixo um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara. Professor? Eu queria agradecer novamente pelo convite, agradecer a você, agradecer a professora Rosalie, foi uma grande honra estar aqui, um abraço a todos e tomara que a gente possa se ver em boas ocasiões outras vezes. Sempre com boas notícias. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. e o governo paulista oferece cursos de qualificação profissional. A Secretaria de Educação de Rio Preto seleciona estagiários. Confira os detalhes dessas oportunidades no boletim da repórter Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Eu sou Vivian Lima e este boletim é sobre educação. E eu começo falando sobre cursos de qualificação profissional oferecidos pelo governo do Estado de São Paulo, pelo programa Novotec Virtual, estão sendo ofertadas 20 mil vagas distribuídas por oito cursos online, todos gratuitos. São oportunidades nas áreas de gestão administrativa, idiomas e tecnologia da informação. Podem participar jovens de 14 a 24 anos com o ensino fundamental completo. As inscrições seguem abertas enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados devem acessar o seguinte site novotec.sp.gov.br E a Secretaria de Educação de Rio Preto abriu processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários de pedagogia. Os futuros contratados vão atuar em classes de educação infantil e também no ensino fundamental, em apoio à inclusão e também em outros projetos desenvolvidos pela Secretaria. Para se candidatar, é necessário estar matriculado no curso de licenciatura em pedagogia. As inscrições seguem até o dia 7 de junho e devem ser feitas pela internet. Basta acessar digital.educação.riopreto.br e clicar em processo seletivo. Os contratados deverão cumprir carga horária semanal de 25 horas. A bolsa auxílio mensal é de R$ 925,00. e o auxílio transporte oferecido é de R$ 128,00. Eu fico por aqui. Mais notícias sobre educação você acompanha ao longo na nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! E agora a gente fala sobre oportunidades no mercado de trabalho com as vagas do Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. O Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 600 vagas de trabalho e nestas semanas os destaques são mais de 100 vagas para vendedor 26 vagas para consultor de vendas 23 vagas para pedreiro 22 vagas para berçarista e 15 vagas para profissional de apoio. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara o riopreto.sp.leg.br Para mais informações basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos Já para se candidatar às vagas o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura o riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos Esta edição do Panorama TVC está chegando ao final e se você quiser rever esse programa basta acessar o nosso canal no Youtube www.youtube.com.br TV Câmara Rio Preto Essa transmissão também fica à disposição no Facebook Câmara Rio Preto e todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no site riopreto.sp.leg.br Nos acompanhe também pelo Instagram as nossas postagens estão disponíveis no perfil TV Câmara Rio Preto agradeço sua companhia sua audiência e até o próximo programa tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri